MÚSICA Vem com tranças negras lindas Vem com tranças negras lindas Bate empalada, revitaliza Vem com tranças negras lindas Vem com tranças negras lindas Bate empalada, revitaliza Vem com tranças negras lindas Vem com tranças negras lindas Legenda Adriana Zanotto Vem com tranças negras lindas 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 E ba-la-la-la E ba-la-la-la E ba-la-la, e ba-la-la-la E ba-la-la Yeah Yeah Baby Baby Obrigado.